O IBGE está fazendo um mutirão para completar o censo demográfico nas favelas brasileiras. Um dos locais que está passando pelo recenseamento é a comunidade de Heliópolis, na cidade de São Paulo. Edna mora em Heliópolis, maior favela da capital paulista. Ela respondeu ao censo do IBGE em novembro do ano passado. Ela perguntou quantas pessoas moravam, a idade de todos. Falei. Foi simples, rápido, como foi? Foi simples. O IBGE, em parceria com a Central Única das Favelas e o Data Favela, está voltando para as comunidades de todo o país no mutirão Favela no Mapa. O IBGE já acabou o censo, já terminou o censo, fizemos toda a cobertura, mas o comitê de fechamento do censo detectou que é fundamental que voltasse às favelas para que a gente pudesse ter informações específicas para a favela. Os nossos líderes e as nossas líderes estarão fazendo essa mediação para que ele possa desenvolver um trabalho mais qualificado, que atenda mais pessoas e possa trazer números mais reais. Assim que esses dados da favela que o IBGE estão coletando ficarem disponíveis, o Data Favela também vai ajudar o IBGE na análise e na definição desses dados. 8% dos moradores das 11.403 favelas e comunidades que existem em todo o país ainda não responderam ao censo 2022. Nas favelas de São Paulo, esse percentual sobe para 16%. Aqui em Heliópolis, a maior favela da capital paulista, é preciso fazer 4.200 entrevistas. A mesma ação acontece também nas comunidades do Rio de Janeiro, Bahia, Pará, Santa Catarina e Goiás. Leliane mora no Jardim Ângela, periferia de São Paulo. Está trabalhando no censo e agora no mutirão. Por favor, nos atende, é muito importante a sua participação. A ministra do Planejamento e Orçamento, Simone Tebet, esteve presente para dar início ao projeto. Esse dado que o IBGE colhe de quem somos, quantos somos, como vivemos, é o que faz com que nós possamos colocar o pouco dinheiro público que nós temos no lugar certo.